Tá aí o Jeff Beck Group, o disco aí prediletaço do Falabella, né? Pra encerrar, Falabella, esse tributo nosso ao Jeff Beck, mas esse gigante, eu lembro que o ano passado, retrasado na verdade, a gente meio que teve que começar o ano fazendo um tributo ao Neil Peart, né? E essas lendas vão nos deixando, né? Esses gigantes do rock e tal. O Jeff Beck, como eu havia dito, ele fez um disco, ele vem, né? Vinha de um projeto recente com o Johnny Depp, né? O ator e músico, o Johnny Depp, estavam fazendo turnê juntos, tinham datas aí de 2023. Mas pra encerrar, escolhi, obviamente, um clássico, um dos tantos clássicos do Jeff Beck, aí do meu disco, um dos meus discos prediletos, o Wired, que é aquele disco de jazz rock, né? De Fusion, enfim, tem alguns temas incríveis, ele toca um absurdo nesse disco, deixou muita gente de queixo cair. É disco de cabeceira, né? De muito guitarrista, né? Sem dúvida alguma, eu nem ouço ficar tirando o Jeff Beck na guitarra. Se alguém conseguir aquele controle no volume, né, com o mindinho, o cara já pode se dar por satisfeito, né? E a chavinha da fenda. Nunca vi uma agilidade igual a dele. Essas... Timbre atrás de timbre, eu não sei como é que ele fazia aquilo. Eu costumo dizer, eu sempre defini, assim, quando falava de Jeff Beck, porque tem muito guitarrista que é muito técnico, né? Claro que você tem guitarrista hoje, até mais técnicos do que o Jeff Beck, o próprio Steve Vai e tal, tem um domínio, assim, uma coisa... Uma evolução da técnica da guitarra, alguns tocam mais rápido, o Wing Malmsteen, entre tantos virtuosos. Mas eu acho que o Jeff Beck foi o cara que combinou perfeitamente técnica e feeling. Parece que uma coisa não se descolava da outra nunca, né? É, o feeling dele é... O guitarrista que não tem feeling, pra mim, não... Vira atleta da guitarra, né? Atleta, guitarrista, atleta, né? Tem vários que o povo adora e tal, eu torço o nariz porque não tem feeling. E o Jeff Beck, acho que sobrava, né? Transbordava ali de feeling. Decente o cara. Vamos então encerrar essa homenagem ao Jeff Beck, que nos deixou aí, com o Goodbye, Porcupine, Hat, musicaça. Na temporada do Ronnie Scott, essa temporada rolou os shows, né? Com participações do Eric Clapton, com, às vezes, o Plant, o Page na plateia. Enfim, aquele pubzinho. Um bar, né? É, Londrina, ele tocando, né? Esqueci o nome da menina, né? Novinha, toca baixo pra caramba. E o Vinicolaiuta, um ídolo meu da bateria. É um trio ali, vou te contar um negócio. Caramba! Valeu, então, pessoal. A gente se despede com esse classicaço do Jeff Beck. Jeff Beck, obrigado por tudo aí. A gente vai ouvir sempre mais e mais da sua obra. Descanse em paz. Eterno. Vamos nessa. Tchau. Tchau.